Música Como eu falei, era rapidinho, só um tempo de malhar a garganta e vamos continuar aqui no nosso segundo horário, tá bom pessoal? Segundão! Rapaz, vai todo mundo aí ligado, vamos pra cima! Bom gente, como eu falei pra vocês agora há pouco, um processo pode ser endotérmico ou exotérmico, certo? Então vamos lá, ó! O que é o processo exotérmico? É aquele que ocorre com liberação de calor, tá? E o endotérmico ocorre com absorção de calor, mas por que é que tem um processo que libera e outro que absorve? A gente tem que entender o seguinte, ó, uma reação química, ela ocorre primeiro quebrando as ligações dos reagentes e depois ocorre a formação da liberação dos produtos. Quando a gente quebra os reagentes, as suas ligações, estamos fornecendo energia. Quando a ligação dos produtos são formadas, ocorre liberação de energia. Então, quando a absorção de energia é menor do que a liberação, ao nome desse processo, será chamado de exotérmico. Quer dizer, a quantidade de energia fornecida para quebrar as ligações dos reagentes, ela é menor do que a energia liberada quando são formados os produtos. Por isso que o processo libera energia. É o que acontece, por exemplo, quando a gente dissolve uma pequena quantidade de sol da cáustica em água. Libera muito calor. É um processo exotérmico, tá bom? Agora, quando a energia de ligação dos reagentes, certo? Você fornece lá a energia para quebrar a ligação dos reagentes. Então, se a energia for maior do que a dos produtos, aí vai acontecer a absorção de calor. Aí o processo é endotérmico. Show? Então, processo exotérmico ocorre liberando calor. Processo endotérmico absorvendo calor. Uma coisa interessante é você perceber que em um processo endotérmico, a gente tem a sensação de frio ao toque. Por exemplo, quando você pega uma pedra de gelo, o gelo está derretendo, ele está absorvendo o calor de tudo que está em volta. Então, se ele está absorvendo o calor da sua mão, você terá a sensação de frio, tá? E é um processo endo. Já a água fervendo, aliás, a água fervendo não. Já a solubilização de um pouquinho de soda cáustica em água libera calor. Quando você toca no frasco, o frasco está muito quente. Porque aquele processo lá libera muita energia, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Toda a reação de combustão é exotérmica e libera calor, tá, pessoal? A combustão, ó, pegou fogo, meu povo. É um processo exotérmico, então libera calor. Grave isso, tá? A energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que uma reação química ocorra, tá? Então, toda reação química, ela precisa de uma quantidade de energia. Algumas precisam de muita energia para ocorrer. São aquelas reações que não são espontâneas, são difíceis de processar, porque precisa de muita energia. E tem aquelas que a energia de ativação é tão baixa que só o contato dos reagentes, a reação já ocorre, tá? Então, a energia de ativação é que toda reação precisa de uma energia para ocorrer. Por exemplo, um palito de fósforo, ele pega fogo com facilidade, né? Mas ele precisa de uma energia de ativação. E qual seria a energia de ativação? É quando você risca o fósforo na caixinha. Na hora que você riscou, aquele movimento de atrito está fornecendo energia suficiente para ocorrer, tá bom? A Vitória botou, tem algum exemplo de reação de combustão? E Vitória, reações de combustão mais comuns que nós temos são as de combustível, né? Por exemplo, a gasolina, o diesel, o álcool combustível, o gás de cozinha também, que é o gás propano e o gás butano. O que é que está acontecendo ali? Você tem uma substância química, que são inflamáveis, certo? E elas vão ter uma combustão. Tanto que quando nós estamos utilizando o gás, a chama fornecida vai liberar muito calor, que é um processo exotérmico. Olha o desenho aqui de um pistão de um carro. Também ocorre uma combustão, vai ter a explosão do combustível, fazendo assim a reação de combustão, liberando muita energia, tá? São os exemplos mais comuns que nós temos no nosso dia a dia. Então, sempre grave eles. Os combustíveis, tá bom? Os combustíveis, em geral, são reações de combustão. Mas não são só eles que sofrem combustão, tá? Vários outras substâncias também sofrem reações de combustão, mas esses daqui são os mais comuns, os mais fáceis de a gente perceber. Então, vamos seguindo. Ó, no caso do motor, você vai ter uma fagulha, né, na vela, que vai fornecer a energia necessária para o combustível, no caso a gasolina, sofra uma reação com o oxigênio. Se você colocar dentro do pistão do carro a gasolina e o oxigênio, só isso não vai acontecer nada. Você precisa de uma fagulha, e a fagulha é dada pela vela que tem dentro do motor, que ela dá uma faísca elétrica e provoca a reação. É isso, é essa energia fornecida que nós chamamos de energia de ativação, tá? Aqui, ó, dica para ficar gravado. Reação endotérmica é aquela que ocorre a absorção de energia, e nós vamos ter uma sensação de frio ao toque. Reação exotérmica é aquela que é a liberação de energia, e nós vamos ter a sensação de calor ao tocar, tá bom? Não esqueçam disso. Exemplos do cotidiano muito comuns. A gordura corporal, ela funciona como combustível no nosso corpo. Porém, ela não é queimada, tá pessoal? Ocorre uma reação de oxidação, vai ser consumido, tá? No processo de absorção. É um exemplo de energia de reação endotérmica. Já o calor numa panela, quando a gente está preparando um alimento, é um processo exotérmico. Nós estamos fornecendo calor para aquele alimento, para poder ele ser feito, ser produzido a alimentação. Exemplos de processos exotérmicos aqui, ó. A queima de uma vela, a combustão dos combustíveis, queima do propano, que é o gás propano e o butano, que está no botijão de gás, liquefação da água, condensação da água, a solidificação. Quando a gente põe a água no congelador, quando ela está congelando, ali é um processo exotérmico, ela tem que perder calor para sair da fase líquida para a fase sólida. Outro. Processos endotérmicos. Ebulição da água, a água fervendo é um processo endotérmico. A fusão, que é o gelo derretendo, o processo da fotossíntese, aquelas bolsas de gelo instantâneo que a gente utiliza em machucados também, tem processos endotérmicos. Bom, falando nisso, agora vamos para o segundo ponto da nossa aula de hoje, que é isso daqui. Meu povo, meu povo, meu povo, não esqueçam. Mudanças de fases, existem nelas processos endotérmicos e exotérmicos, tá bom? Porém, as mudanças de fases são processos físicos, tá? São transformações físicas. Mais na frente, a gente vai mostrar os processos endotérmicos e exotérmicos que são químicos. Por enquanto, vou falar agora das transformações físicas, tá? Bom, do sentido sólido para o gasoso, nós temos as moléculas, elas têm que aumentar a sua vibração. Quando aumenta o grau de vibração, as moléculas vão se separando e assim vão saindo do sólido, depois líquido, depois gasoso. Esse processo ocorre a absorção de energia, então, todos os processos do sólido para o gasoso são endotérmicos. Já os processos vindo do gasoso para o sólido, está ocorrendo o quê? Liberação de energia, as partículas estão diminuindo sua vibração, estão se aproximando mais e aqui nós temos processos exotérmicos. Quem são os processos endotérmicos? Fusão, vaporização e também a sublimação, porque a sublimação no sentido do sólido para o gasoso é endo e do gasoso para o sólido, ela é exo. Outros processos que são exotérmicos? Solidificação e a condensação, tá? Que aí são exotérmicos, porque elas estão vindo do gasoso em direção ao sólido. Por exemplo, processos exotérmicos, o sistema vai perder calor para o ambiente e o ambiente é aquecido, por isso que a gente tem a sensação de calor. Processo endotérmico, o sistema ganha calor e o ambiente resfria-se. Quando estamos saindo do banho, nós sempre temos aquela sensação de que está mais frio. Por quê? Ao banhar, está acontecendo que seu corpo, você está molhado, a água vai evaporar absorvendo o calor do seu corpo, que é um processo endotérmico, a evaporação da água. Então, a gente tem aquela sensação de que está mais frio. Beleza? Então, ó, toda reação química e bioquímica libera ou absorve energia no ambiente de alguma forma, tá bom? Processos que liberam calor são denominados exotérmicos, tá? E dão a sensação de aquecimento. Já os processos que absorvem o calor são endotérmicos e temos a sensação de que o ambiente está mais frio, tá bom? Show? Dá um, pessoal, dá um tempinho, anota esse pontozinho aí, esse aqui, ó, esse pedacinho aqui, e esse daqui. Dá um tempinho para vocês, quem está pelo YouTube, tira um print, tá? O pessoal pelo IPTV que está pela TV, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem com calma, tá bom? Importante, essa parte aí, gravem isso aí, anotem. Tempinho. 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 Bom, pessoal, deixa eu passar aqui, deixa eu botar no próximo. Aqui, ó, primeiro, questãozinha rápida, só para a gente pegar a ideia. A sublimação da naftalina é um processo exotérmico, gente, ó, vamos com calma. Sublimar pode ser endo ou exo, tá certo? Tem que ver o sentido. Porém, lembre-se que tem um outro termo chamado resublimação. Então, se a sublimação for do sólido para o gasoso, é endo, tá? Voltando, é isso. Mas no caso, ele está falando da naftalina, porque a naftalina são aquelas bolinhas brancas, gente, que são colocadas para esplantar barata, traça, e ela sai do estado sólido direto para o gasoso. E é um processo endo, tá bom? A condensação do vapor d'água é um processo exotérmico, sim. Condensar é sair da fase de vapor e ir para a fase líquida. E é um processo exo, libera energia. A fusão do gelo é um processo endotérmico? Sim. O gelo está absorvendo o calor da vizinhança, né, ao seu redor. E essa absorção de calor vai provocar o derretimento do gelo. Processo endotérmico. A evaporação da água é um processo endotérmico? Sim. A água, para evaporar, precisa absorver calor para passar da fase líquida para a fase de vapor. Então, neste caso, temos a resposta letra alternativa correta, 1 e 2 estão corretos, vai ser 2, 3 e 4 estão corretos, letra D. Então, agora que a gente falou da parte que é endo e que é exo, essas mudanças de fase, vamos detalhar um pouco mais esses processos de mudança. Lembrando que agora nós vamos focar, gente, nas mudanças de fase, tá bom? Então, endotérmico, a absorção de calor, eu vou colocar o derretimento do gelo. Exotérmico, liberação de calor, a condensação da água. Quando a gente vai beber aquela água gelada e o copo fica todo molhado pelo lado de fora, por quê? Porque o vapor da água sofreu condensação. Tá? Bom, sólido, as partículas estão todas unidas, aumentou a temperatura, ela aumenta um pouquinho a vibração. Esse pequeno aumento na vibração provoca o quê? Que as moléculas se separem. Essa separação deixa elas um pouco mais, elas conseguem se moldar, né? Se mover entre elas, deixando meio líquido, tá? E, quando aquece mais um pouquinho, as partículas ficam totalmente espalhadas, aí fica o estado gasoso, tá bom? o processo de fusão, fusão, gente, é quando a substância será a fase sólida para a fase líquida, é o derretimento. A fusão é um processo endotérmico, ocorre com a absorção de calor, tá? O sólido, ele vai derreter, absorvendo o calor que está em sua volta, tá bom? Nunca se esqueçam que durante uma mudança de fase, por exemplo, no ponto de fusão e também no ponto de ebulição, a temperatura fica constante enquanto o processo estiver ocorrendo. Não esqueçam disso. Enquanto o processo estiver ocorrendo, a temperatura permanece constante. curiosidade sobre a fusão, eu sempre gosto de falar desse ponto aqui, que é muito interessante. Pessoal, a patinação no gelo só é possível por causa que aquelas lâminas do patins, elas são muito finas e com o peso que o corpo do patinador exerce no gelo, provoca um leve derretimento nas perfis, porque a água, a água é uma substância que tem vários comportamentos muito anômalos. Por exemplo, a água, pessoal, quando você aumenta a pressão sobre o gelo, favorece o derretimento. Tanto que tem uma experiência que o pessoal pega um bloco de gelo e coloca um fio metálico em volta dele com peso. O fio atravessa o gelo, mas não parte ele no meio. Por quê? Porque ele só derrete onde o ferro está tocando, aí quando o ferro passa por aquele ponto, a água volta a congelar. É o que acontece aí na patinação. Enquanto o patinador está com a lâmina sob o gelo, aquela parte da pressão que ela está recebendo, uma pequena parte sofre um leve derretimento, criando uma fina película de água. Aí desliza bem mais fácil. Tá bom? Porque o gelo tem essa característica, você aumenta um pouquinho a pressão, você provoca a fusão. Parcial. Tanto que quando retira o pé, quando retira o pé daquele ponto, o líquido que ali derreteu em pequena quantidade, ele congela novamente. Já a solidificação, olha a foto que eu botei aí, meu Deus do céu. Olha a maior, tristeza, congelador, você coloca lá, quebra a garrafa. Por que que quebrou a garrafa, meu povo? Vamos lá, vou já explicar o porquê. solidificação é um processo exotérmico que é a passagem da fase líquida para a fase sólida. Eu coloquei essa foto, gente, porque muita gente me pergunta, mas é muita mesmo. O professor estourou a garrafa lá no congelador lá de casa. O outro estourou o refrigerante, estourou a garrafa d'água, estourou a garrafa de cerveja. Aí o menino pegou e falou, professor, botaram a garrafa de cachaça e não estourou. Por que? Que magia é essa, gente? Deixa eu explicar para vocês. Bebidas que tem uma grande quantidade de álcool, o álcool tem um ponto de fusão bem mais baixo que a água, então não vai congelar. Mas, por exemplo, a cerveja que tem um teor alcoólico só de 5% e as outras bebidas que não tem álcool de jeito nenhum, como o refrigerante e a própria água, elas tem que congelar a zero grau, certo? E o congelador fica menos 18%. Só que a maioria das substâncias quando passam da fase líquida para a fase sólida, elas diminuem o seu volume. A água não, gente, a água tem um comportamento contrário. Quando você, a água congela, quando você diminui a temperatura, certo? Quando você faz com que ela passe do líquido para o sólido, ela aumenta o volume. Por quê? A água, o gelo, quando ela vai para a fase sólida, quando ela vira gelo, as moléculas se formam de uma maneira que formam os cristais e esses cristais têm um espaçamento acima do normal entre suas moléculas, criando regiões que quando vai formando o cristal de gelo, ela vai aumentando o volume. ele cria o seguinte, ele forma estruturas de cristais de gelo assim, e essas estruturas são espaçosas, elas geram muitos espaços. E esses espaços que elas vão gerando vai aumentando o volume. Como aumenta o volume, então é por isso que a garrafa vai estourar. Mais uma vez, processo exotérmico e quando você vê uma garrafa estourando novamente na sua casa, é por causa do seguinte, a água, quando congela, o volume dela aumenta. Como a garrafa está trancada, não tem por onde escapar, e aí ela vai lá e eu vou te quebrar e quebra, que é o que acontece normalmente quando se coloca bebidas no congelador e se esquecem delas. Seguindo, outro detalhe, quando você aumenta o volume, vamos lembrar de uma fórmula, densidade é igual a massa sobre o volume. A água, quando congela, o volume dela aumenta, então o que acontece com a densidade? Diminui, é por isso que o gelo flutua na água. É por isso que tem um iceberg, que é uma montanha de gelo, pesa toneladas e ela flutua, porque a sua densidade é menor que a da água, que é menor que 1. Mas a maioria das substâncias, a fase sólida delas é mais densa, faz-lhe afundar, só que a água é diferente. A água vai fazer flutuar, tá bom? Por isso que o gelo flutua, por causa desse aumento de volume, quando a água congela e a densidade diminui. Outra curiosidade, gelo seco é diferente de gelo. O gelo é água na fase sólida. O gelo seco é gás carbônico na fase sólida. Professor, por que o nome é gelo seco? Simples. É que o gelo de água, a água sólida, ele vai derreter, ele vai sair da fase sólida para a fase líquida, então ele vai formar um líquido. O gelo seco, que é de gás carbônico, ele sai do sólido para o gasoso, ele sofre sublimação, tá? Ele vai sofrer um processo de sublimação, ele sai do sólido para o gasoso, é por isso que quando se toca no gelo seco, ele não tem aspecto de molhado, porque ele, o sólido sai direto para o gasoso, ele não passa pela fase líquida, então tu não vai ter a umidade, aquele aspecto de molhado. E cuidado a pegar em gelo seco, viu? A temperatura dele é muito baixa, pode queimar sua mão se você pegar, tá? Mas é muito utilizado nos carrinhos de picolé para manter o picolézinho gelado, também muito usado no transporte de medicamentos, transporte de materiais que precisam estar a baixa temperatura, eles colocam uns blocos de gelo seco dentro do isopor e ele conserva por muito tempo. Agora, a vaporização, pessoal, a vaporização a gente tem que tomar um cuidado especial, tá bom? Porque a vaporização se divide em três tipos, tá? Não se esqueçam, a vaporização é um processo endotérmico e ela ocorre da mudança da fase líquida para a fase gasosa, tá? Processo endotérmico. E ela se divide em evaporação, que é um processo lento, ebulição, que é um processo rápido, e a calefação que é brusco, instantâneo, acontece de imediato. Então, vamos detalhar cada uma, começando pela um processo mais comum que a gente vê a todo momento, a evaporação. Pessoal, a evaporação é um processo lento e superficial. O que é que eu quero dizer com superficial? É que ela ocorre somente na superfície. As moléculas que estão aqui, ó, na parte mais interna de um copo com água, elas não estão sofrendo evaporação. Só quem sofre evaporação são as moléculas que estão na parte de cima, na superfície. Elas são as que vão recebendo calor, esse calor vai aumentando a energia delas e passa da fase líquida para a fase de vapor. A evaporação, ela não tem uma temperatura específica, ela ocorre entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, mas claro, quanto maior a temperatura, mais fácil vai acontecer a evaporação, certo? Temperaturas menores, evaporação menor. É só lembrar, é só prestar atenção, é porque em Teresina como é uma cidade muito quente é difícil de perceber, mas num dia muito frio, uma roupa seca mais devagar. Num dia quente, seca mais rápido e aqui em Teresina pelo menos tem que tomar cuidado para a roupa não pegar fogo, porque aí esquenta demais. Então, de novo, a evaporação é lento, isso acontece na superfície, é por isso que ela é lenta, é porque só acontece nas moléculas que estão acima. Alguns fatores afetam a evaporação, a evaporação dos três processos, gente, é a que tem mais variações, tá bom? Por exemplo, área de contato. Área de contato é o seguinte, gente, o que é que seca mais rápido? Uma roupa estendida no varal ou você joga ela de qualquer jeito no varal, toda embolada? Se você estender a roupa, deixar ela bem aberta, você vai ter mais espaço entrando em contato com o calor. Então, a roupa vai secar mais rapidamente, porque quando você estende bem a roupa, está aumentando a área do contato dela com o meio. Então, ela consegue evaporar com mais facilidade, certo? Se você botar a roupa toda embolada lá, vai demorar muito. Vai secar? Vai, mas vai demorar. ventilação. Um dia que está ventando bastante, seca mais rápido num dia com pouco vento, porque a ventilação, ela aumenta a velocidade da evaporação de um líquido, tá bom? Porque ela retira a umidade no momento que está ocorrendo a ventilação. Claro que se você aumentar a temperatura, o aumento da temperatura faz com que aumente o grau de agitação das partículas e evapora mais rápido. E menor umidade, dia chuvoso, um dia que está muito úmido, um dia nublado, a roupa demora mais a secar, porque o processo de evaporação, ele é menor. Já, num dia mais seco, um dia mais quente, mais seco, umidade menor, maior temperatura, evapora com mais rapidez, a roupa seca mais rápido. Eu estou usando o exemplo da roupa, pessoal, para vocês terem uma noção melhor, mas isso acontece em qualquer situação da evaporação. Aumento a área de contato, maior ventilação, maior temperatura e menor umidade são os fatores que fazem com que a evaporação ocorra com maneira acelerada. E o contrário, a evaporação vai acontecer de maneira mais lenta. Curiosidade, isso aqui já caiu uma questão no Enem perguntando isso aí. Questão muito bem elaborada, eu me lembro no dia que eu vi essa questão eu fiquei assim, opa, essa questão é bacana. Ela falava sobre a moringa, o pote de barro. E a pergunta era simples. Por que quando a gente coloca a água no pote de barro, após algum tempo, a água ela não fica gelada, fica fria. Ela fica bem agradável a beber, ela não fica numa temperatura assim, ambiente, ela fica numa temperatura um pouco menor. Bem agradável a beber. Por quê? O pote de barro é poroso, ele tem uns poros, certo? Então a água que está dentro do pote vai passar pelos poros e a parte de fora do pote de barro sempre está úmida, está friazinha, você repara que ela está sempre meio molhada. É porque do lado de fora do pote está úmido, o que acontece com a umidade? A umidade começa a evaporar. Mas para evaporar a água precisa pegar calor porque a evaporação é um processo endotérmico. então essa água começa a pegar, essa água que está evaporando na parte de fora, na superfície do pote de barro onde está úmido, ela absorve o calor de tudo que está em volta e também da água que está dentro do pote. Como ela vai absorvendo esse calor da água que está dentro do pote, vai começar o que, gente? A diminuir a temperatura. A temperatura da água do pote fica um pouquinho menor. E com isso é por isso que a água fica mais fria devido ao processo de evaporação que é endotérmico, que é um processo que absorve calor. O que acontece quando você tomar um banho, quando vai tomar uma vacina ou então tirar sangue, não passa um álcool e não fica frio? É porque o álcool quando passa na sua pele vai evaporar e durante a evaporação vai absorver calor e essa absorção deixa mais frio. Outro. Ebulição. A ebulição, gente, é um processo rápido e obrigatoriamente ocorre formação de bolhas e ela tem que ocorrer em uma temperatura específica que nós chamamos de ponto de ebulição. O ponto de ebulição é uma temperatura onde um líquido começa a ferver. Toda a massa, todo o líquido está passando pelo processo de vaporização que é saindo do líquido para o vapor. Porém, a ebulição depende de alguns fatores que é a pressão externa e a pressão de vapor. resumindo, se você mexe na pressão você muda o ponto de ebulição de um líquido. É por isso que ao nível do mar, é por isso que tem lá o ponto de ebulição da água ao nível do mar. Por quê? Se você mudar a altitude a pressão modifica o ponto de ebulição também. Ele muda a temperatura. Por exemplo, deixa eu até botar bem aqui. Vamos para uma cidade muito alta. Vamos pensar aqui em La Paz, na Bolívia, que está a 3.600 metros ao nível do mar, acima do nível do mar. A água lá, eu acho que vai ferver, eu teria que fazer o cálculo, mas vai ser em torno de 90, 92 graus Celsius a água começa a ferver lá. Ao nível do mar ali no escorrer, na região lá, que a Teresina já está um pouco, a Teresina já está em 150 metros de altura, a água aqui vai ferver a menos que 100, não vai ser exatamente 100 não, vai ficar 99,5, 99 alguma coisa. O que é que acontece? Ao nível do mar, ao nível da pressão atmosférica de 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius. O que foi que aconteceu? Quando a gente vai em locais muito altos, quando vai aumentando a altitude, a pressão atmosférica diminui e para uma água entrar em ebulição, a pressão que o vapor sai tem que ser igual à pressão do ar, a pressão exercida sobre a superfície do líquido. Se tu diminui a pressão sobre a superfície do líquido, então o vapor vai começar a sair com mais facilidade. É por isso que quando diminuímos a pressão externa, a água ferve em uma temperatura menor. Ela vai precisar de menos energia para atingir a ebulição. Por exemplo, se eu reduzir a pressão de um sistema fechado, podemos fazer o líquido ferver sem ser aquecido? Sim, meu povo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. tem um equipamento laboratório que é uma mufla. A mufla, você reduz a pressão dela, certo? Se você colocar uma quantidade de água, vamos supor, uns 40, 50 graus Celsius, dentro da mufla, tampar e ligar uma bomba, na hora que a gente liga a bomba, a gente diminui a pressão dentro daquele sistema, certo? A água começa a ferver sem colocar calor nela, sem colocar fogo. somente diminuindo a pressão. Você diminui a pressão, vai baixando, 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 e você vai fazer com que o ponto de ebulição da água vá caindo, vá diminuindo de 100, cair para 90, cair para 70, cair para 60, até que a água comece a ferver sem estar sendo aquecida. É só reduzir a pressão externa. Mexeu na pressão, o ponto de ebulição diminui. Quando você diminui a pressão também, tá? E a panela de pressão? Mais uma vez, é um sistema fechado. Ela não deixa os vapores saírem. Então, esse vapor dentro do sistema faz com que a pressão aumente. Porque se, quando eu diminuo a pressão, eu diminuo o ponto de ebulição, se você aumentar a pressão, você aumenta o ponto de ebulição. São diretamente proporcionais. resumindo, resumindo, se você aumentar a pressão externa, a pressão atmosférica, você aumenta o ponto de ebulição. Tá? Outro detalhe, local com elevada altitude, a pressão é menor e o ponto de ebulição também diminui. É por isso que em locais elevados, locais altos, o ponto de ebulição diminui. Por exemplo, vou fazer um exercíciozinho rápido aqui. que a pessoa ficou com fome lá em La Paz ao mesmo tempo que alguém ficou com fome aqui em Teresina e resolveram colocar um ovo para cozinhar. Duas coisas vão acontecer. Lá em La Paz, na Bolívia, a água vai ferver primeiro do que aqui em Teresina. Só que a água lá vai ferver numa temperatura, vou botar um valor hipotético aqui, de 92 graus. Quando a água atingir 92 graus lá, Teresina também vai estar 92, só que a água lá já vai estar fervendo e aqui não. Porque aqui a água só vai começar a ferver quando chegar em 100 graus. Então, a água vai ferver primeiro lá em La Paz. Só que o ovo vai ficar pronto primeiro aqui. Por quê? Porque o alimento ele precisa de calor para ficar pronto e não da água estar formando bolhas. Então, lá ferve primeiro, mas a comida fica pronta primeiro aqui devido a temperatura que a água alcança. É por isso que a panela de pressão você utiliza para cozinhar um alimento mais rápido, porque a temperatura que a água atinge dentro dela é acima de 100. Como a água fica na temperatura acima de 100 graus, o alimento ele vai ficar cozido, vai ficar pronto mais rapidamente. Então, se é um alimento difícil, preparo, joga na panela de pressão, meu amigo, que ela resolve. Show? E a calefação aqui para vocês verem que a calefação, pessoal, é um processo de vaporização brusca. O que é que acontece? Ela ocorre quando um líquido entra em contato com a superfície quente e ela encontra uma temperatura maior. na hora que toca ela passa do estado líquido para o vapor instantaneamente. Certo? É quando você que a quinta série ainda está forte que nem eu e a quinta série é forte no nosso coração terminou de preparar comida ali na frigideira você abre a torneira e Primeira coisa que você faz Aquilo é uma calefação não sei porquê só que toda vez eu faço aquilo Frigideira quente põe debaixo da torneira e você vê a calefação ocorrendo Já condensação e liquefação Condensação é um processo pessoal de vapor para o líquido liquefação do gás para o líquido só que o nome do processo em geral é liquefação porém nós usamos muito o termo condensação quando um vapor está ficando líquido e isso aconteceu muito nesse período de uso de máscaras quem usa óculos o óculos é embaçado por quê? porque o vapor da água que sai da nossa respiração entra em contato com o óculos com o vidro que está mais frio e ele vai condensar certo? essa condensação que ocorre é devido o vapor d'água entrar em contato com a superfície fria do vidro lembrando que gás é diferente de vapor tá bom? e a sublimação o último processo aqui é a passagem da fase sólida para gasosa e vice-versa esses quatro exemplos aqui ó naftalina iodo cânfora e gelo seco qual esses quatro aí? grava esses quatro aí são os quatro principais exemplos de substâncias que sofrem sublimação não são muitas que sofrem tá? sublimação de maneira natural né? a pressão atmosférica e em condições ambientes esses quatro exemplos são os mais comuns ó naftalina iodo cânfora e gelo seco e a sublimação do iodo é um processo bem legal quando a gente faz em laboratório muito bonito porque ele é um ele é um sólido bem escuro bem preto que aí quando você aquece começa a sair um vapor roxo do jeito que você está vendo aí e aí na hora que você coloca uma tela fria do lado desse vapor roxo ele forma novamente o sólido escuro resumindo o processo muito bonito de observar é a sublimação e a resublimação do iodo show pessoal nosso tempo está encerrando aqui próxima semana a gente continua com essa parte finaliza faz os exercícios tá bom falando dessa parte de transformações tá beleza então queria agradecer a todos vocês que assistiram todos os postos estão conectados aqui um abraço para todos vocês boa noite gente tchau 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 E aí